A CELESTE daquilo que aconteceu. Ela já sabe de tudo. Ela não sabe de nada, não, senhor, seu Pedro. Porque o senhor mentiu, né? Agora eu queria que o senhor falasse na presença dela aqui que eu não larguei ela na sua porta, não. CELESTE já sabe quem são vocês. Quer saber de uma coisa? Ela não sabe nem quem eu sou e nem quem você é, tá bom? Você não pode falar assim comigo. E agora retire-se de minha casa! O senhor só sabe falar. Se retire da minha casa, não admito. Mas por que você não fala a verdade? Que você tirou a menina de nós à força quando ela era criança, prometeu devolver mais tarde e agora não quer cumprir com a palavra. CELESTE Você não pode acreditar no que ele está dizendo. É mentira! Não é mentira, não, CELESTE. Só eu e Deus sabe quanto eu sofri quando ele tirou você de nós. Se você não quiser acreditar, você pode perguntar pra vizinhança que eles contam como foi. Madre, papai tem razão. Não. Não é verdade. É verdade, sim. E olha, tem mais. Se sua mulher fosse viva, ela ia contar como é que foi. Porque a sua mulher era uma mulher direita, não era que nem o senhor. Não precisa falar mais nada, papai. Eu vou arrumar as minhas coisas e vou embora com o senhor. É. Agora você tem coisas para arrumar. E caríssimas. Ela não precisa levar nada, senhor Pedro. Deixa essa casa com o vestido mais simples que você tiver. Então. Pode vir até sem roupa. Lá em casa, ela veste um da mãe dela, né? Seu desmundo, quanto você quer para deixar Celeste em minha casa? Nem que o senhor tivesse todo o dinheiro do mundo, não chegava para comprar a felicidade que nós estamos sentindo hoje. Deus tarda, mas não farta. Senhorzinho Pedro deu fim no Bento sem ele merecer. Mas ele está feliz. Lá do céu, ele está vendo que todo o seu sacrifício não foi à toa. Então a irmã vai também. A senhora vai ver o que é casa, irmã. Não é essa miséria aqui. Vambora. Pode ficar aí com a sua porcaria. Sua casa vai ficar cercada. E a senhora, Madre, a senhora vai ter seus passos bem vigiados. E você, Celeste? Você não vai se acostumar nunca naquele chiqueiro. Você ainda vai voltar para casa arrependida. Eu agradeço tudo o que o senhor fez pela menina. Eu só não perdoo foi a sua má intenção e a sua mardade. Vá embora, seu lugento! Eu não estou precisando do seu perdão! Vambora, minha filha. Vá embora. A sua fé para casa! Vá fora! 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 Já abarca essa ronqueira aí, você ainda vai me acordar. Seu Sigismundo. O que é? Tem ladrão aí? Estamos sendo vigiados. Vi um dos homens do seu Pedro a cavalo aí fora. Ah, então tá bom, nós podemos dormir sossegado. Ladrão não entra aqui. É, mas acontece que nós não temos mantimento nenhum em casa. Bom, também puder, nós nunca tivemos. Eu vou sair e falar com capanga. Isso, freira, seja homem. Ah, eu vou dormir, não vou levantar a ver capanga de ninguém. O senhor pode me dizer pra que todo esse aparato? Tem algum criminoso escondido nessa casa ou o que é que está acontecendo? Não tenho que lhe dar satisfação. Sou um árbitro de São Pedro. Desta casa não sai ninguém. Só sai a senhora. Mas tem que voltar, hein? Está bem. Deus sabe o que faz. Estamos realmente cercados. Já vi quatro capangas. Estamos perdidos. Eu conheço bem, seu Pedro. Não, vocês não podem sair, mas eu posso. Ah, então até que não tá ruim, né? A senhora sai, dona freira. Arranja mantimento e traz pra nós. Assim, eu aproveito e descanso mais uns dias. Está acabando a lenha, minha filha. Consegui alguma coisa. Seus vizinhos são muito bons. É o que vale pra gente. Uma galinha! Essa freira tá saindo muito, hein? Olho nela! Carma, filho. Eu sei que mantimento não tem, mas não tem um cafezinho, um pouco de farinha, nada, hein? Que farinha que é nada? Até o pó de café já acabou. Vem um pouco de paciência. A freira não deve demorar. O negócio tá preto. Desta vez, não consegui nada. As pessoas que nos ajudavam estão quase como nós. Sem comida. Então, eu vou dormir outra vez. 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 Tchau, tchau. Não tá desconfiado em nada, não? Desconfiado em quê? Essa freira não para dentro de casa? Lá vem a freira outra vez. Enquanto ela tá voltando, tá bom. Se ela fugir, nós vamos atrás. Vamos parar um pouco em casa, minha negra? Negra é tua mãe. Essa freira tá falando grosso hoje, hein? Onde está a família Suzy Ismundo? Já mudaram. Só tá noi. Não tem mais ninguém dentro de casa. Vocês estão vigiando o quê? Esparrama todo mundo! Campada de safado! Esparramenta... Ex석ana... Assusta... Exato... 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 A CIDADE NO BRASIL